O Cherry tá no outro vagão! Mano, quem que é o monstro? Quem que é o monstro? Quem é o outro vagão? Tô muito perdida. O monstro tá quieto, ó. Vê os nomes ali, ó. Ah, é o Xurubi. É o Xurubi. Justo quem sabe jogar, né? Colou o tutorial. Não, não espana não, pô. Tá tranquilo. Ai meu Deus, é o Rububu ainda. Apareceu, ó. Apareceu o bichão. Cês tão ligado que eu não sei o que fazer, né? Não, mata todo mundo. Já jogou Dead by Daylight? Não! Eu era profissional, pô. Tá, vai fazer um puzzle ali. Passa um puzzle. Olha pra cima, Xurubis. Eu aqui, ó. Eu tô procurando aqui, puzzle. Você vem atrás. Tá, já fizeram isso daqui? Pode ficar longe, velho. Não precisa ser o primeiro alvo, não. Sai! Sai! Bora, vamos ver se o Eric é bom de mim. Ó o Rugo Lugo! Corre nele! Tá atrás de nós! Pegou o Knight, meu Deus. Alguém me salva, cara. Que que eu faço? Eu pego você e levo pra onda agora. Fica segurando até eu sair daí. Cês não me ajudam, pô. Cê tem que trazer pra gente aqui, ó. Achei. Vai, Eric, cai sem pressão. Sem pressão, sem pressão. A mãozinha dele frenética. Aí, boa. Boa, 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 boa. Cadê o lugar? Cadê o lugar? Tá, eu vou tentar ajudar o Knight, peraí. Beleza, eu vou te dar a cobertura. Não! Olha, 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 olha! Sai! Sai! Sai, sai, sai! Vem, Knight! Ai, fui salvo, fui salvo. Ajuda! Volta aqui! Ajuda! Eita! Boa, 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 boa. O Corre é um esqueletinho, cara. Pomei um susto. Eu sou um esqueletinho de bigode. Bem que eu já achei todo mundo agora, ó. Que maravilha. Ó, tem um amigo caído. Pelo menos eu coloquei um pedaço. Boa. Eu tô tentando achar outro puzzle. Eu coloquei vários aqui, só que é muito difícil. Mano, eu aperto... Não, de bolinha não. Me recuso. Eu tô fazendo as bolinhas. É isso. Errei. Ai, meu Deus. Tô nervosa, tô nervosa. Vou enrolar aqui. Aperta no... Tô trocando pra terceira pessoa. Primeira pessoa. Primeira pessoa, terceira pessoa. O Rumo Lugo tá aqui! Ah, não, 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 não. O Churubis deixou em paz, cara. Mandei a mão. Eu vou tentar, vou tentar, vou tentar. Tô vendo maluco. Tô rindo, rindo. Vai, gente. Vai, gente. Tudo bom, eu cheguei. Obrigado, obrigado. É que o Carlos foi salvo. Ah, o Cherry! Caiu! O Rumo tá aqui! Ah, de novo, Churubis! Deixa eu em paz, cara. Tô correndo, tô correndo. Onde bota esse brinquedo aqui, cara? Tá me pegando? Uau, vocês correm na minha frente, pô. Vocês querem que eu não pegue? Vou fazer o pose da bola aqui. Sim! Por favor. Eu tô meio perdida, eu tô com o brinquedo aqui, mas tô perdida. Eu vou tentar revivir alguém aqui, peraí. Oxe, seu bicho me batendo aqui, o que é isso? Volta meu amigo, volta! Volta, meu Deus. Caramba, eu tô só revivendo todo mundo aqui. O Hugo tá carregando aqui. Vou saber que você tá revivendo. Estamos com você, Corey. Boa, eu dei volta, volta! Eu tenho mais uma vida. Fica de alvo aqui, Corey. Se ele vir em cima de mim, ele pega você. Beleza! Você é a cobaia! Tem um mini-ug aqui, o que esse bicho faz? Ele fica gritando que nós tá aqui. Ai, coloquei um brinquedo. Meu Deus do céu. Enquanto vocês aí estão se lascando, eu tô pegando o brinquedo. Ah, errei! Claro. Não, o problema é que eu não consigo escutar o bicho. Alguém chegou aqui a Cherry. Desceu. Devagarzinho. Aê! Aê, pega o brinquedo! Peguei, peguei, peguei! Falta um, falta um. Falta um, eu tô fazendo mais puzzles. Puxa, faltou um mesmo, verdade! Nossa, sequência. Não, não! Mano! Eu tô chugando, cara! Peguei! Ai, alguém tá me puxando! Obrigado! Tô tentando eliminar todo mundo! Cadê, cadê, cadê? Obrigado! Corey Salvador! Ai, meu Deus do outro! Cherry, bate no bicho, Cherry! Ali, ali, ali! Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá! Peguei, peguei o brinquedo! Ai! Boa, boa! Meu Deus! Até eu também susto com seu susto! Ah, ele tá aqui! Sai, sai, sai! Xurubes, não, não, não! Eu tô com... Xurubes! Olha lá, o cara me pegando de novo! Uhuu! Eu tô esquecendo de usar o R! Bobo! É, ele tem o celular! Tô puxando alguém! Que susto, velho! A enxerça vem, pronto! Ai, valeu! Ai, meu Deus do outro! Tô puxando, tô puxando! Vem, 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 vem! Vou pegar! Uhuu! Vou morrer! Tem um pedaço de... Ah, Nuno, que terror, velho! Ah, Nuno, que terror, velho! Ah, Nuno! Eu me lasquei! O Erick só foi embora, mano! Só fui só! Ah, Nuno! Puxaram pelo cangóre! Tá, vou tentar reviver, que eu acho que eu tô perto de alguém! Pelo! A Nuna chegou agora e já foi puxada? Que que é isso? Eu tô... Eu tô quase sendo corbida aqui pelos vídeos! Calma, calma! Vou procurar, vou procurar! Ai, meu Deus do céu! Cadê o povo? Ó, tá ficando muito cheio aqui os... Cadê o povo? Tá tudo lá embaixo! Nossa, tá tudo lá embaixo mesmo! Não, tô brincando! Ih, tá mesmo! Não dá nada! Tá lá embaixo mesmo! Pior que eu... Essa é a minha última vida! Muito obrigado por mim avisar a notificação, tá? Nossa! Eu tô lá também! Vai lá! Tá! Vou tentar resolver um puzzle aqui! Tá, voltei! Vou tentar aqui também pra ver se eu não consigo escutar o... Vamos, Knight! Calma, calma! Tá, eu tô num lugar super arriscado! Oxi! Ainda falta dois puzzles, né? Achei... Eu achei um aqui, tô fazendo! Não, eu tô na minha última vida já! Esse é o problema! Foi! Não, não é possível! Que susto! Peguei! Peguei! Fui no shill! O bicho não faz barulho! É eu! Pior que faz, é porque a gente não escuta mesmo! Aí! Foi, foi, foi! Cadê? Pegou? Peguei, peguei, peguei! Boa, boa! Boa, Knight! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Já era? Volta um, volta um! Falta um, falta um! Ai meu Deus, eu tava fazendo, só que... O bicho tá aqui! Aqui, depositei, 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 depositei! Bora! Boa! Eu tô fazendo o último puzzle aqui! Eu tenho que salvar a Cherry! Ó, Cherry já foi de Drinking Josh... Volta, 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 corre, volta! Já foi de Comes e Bebs! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Foi de Arrasta pra cima! Não, não, não! Ai meu Deus! Foi de Vim, a descrição só vem... Ai meu Deus! Ai, cacetada! Ele tá perto de mim! Não, minha última vida, Shurubes! Não! Aê! Calma! Eu tô... Temo que ir lá pra baixo! Eu vou ganhar! 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 Eu vou pegar vocês! 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 Eu tenho alguém me segurando aqui! Ô Eric! Calma! Falta depositar! Tem que depositar! Depositar logo! Shurubes! Shurubes é a última vida! Sai daqui! Sai daqui! Vamos! Vamos! Eu tô puxando! Não tem ninguém aqui não! Vai embora, Shurubes! Vai embora! Não tem ninguém aqui não! Sai daqui, cara! Tem ninguém, cara! Fiquei! Eu não tinha alguém aqui! Fiquei que nós era amigo ou não! Mas se vocês ganharem eu perco, não perco! Não! Não! É essa meio que ele ganha! Vê, pô! Ah, vai minha última vida! Eu tô deixando puxando! Tá bom, eu vou te deixar aqui! Nossa, cara! Que amigo, você! Aí foi! Put такой! Rapaziada! Alguém me ajuda! Não me deixe! Eu tô caído! Socorro! 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 Ele tá aqui! É uma armadilha! Olha, usou de armadilha. Nossa, só tacou. Ai, meu Deus! Ah, morri. Bem-vindo ao Vasco. Eu entrei! Eu entrei! Eu entrei! Não, não, não! Eu entrei! Eu entrei! Eu entrei também! Yes! Yes! Ah, eu tô magoado. Ah, eu gostei que eu fiquei muito. Ah, que magoado, pô! Yes! Muito bom, velho! Foi muito bom! Meu Deus do céu! É muito bom mesmo, meu Deus! Gostei, gostei, gostei! Gostei também! De novo, de novo! Bora, para! Tem que dar leave game? Tem, né? Deixa eu esperar? É, não precisa sair, não! Ai, caramba! Nossa, eu fiquei muito focada nos puzzles. Eu nem vi nada acontecendo! Nossa, eu fiquei focada em salvar todo mundo, cara! Título do core salva vidas. Nossa, é! Eu nem sei o que eu fiz, sinceramente. Eu nem sei o que eu tava fazendo. Só correndo atrás de mim, porque você não podia me ver de longe. É verdade. Ah, de novo, não! Survivor! Tá faltando nomes aqui, hein! Tá faltando nomes! Tá faltando um nome! É, né? É do dono da concessionária, né? Ah, não! É logo quem? É lá! Meu boneco tá travado, eu não consigo sair! Eu também não consigo andar! Ai, eu também tô! Ah, eu também tô! Beleza, pode continuar aí, não tem problema! Só o desenvolvedor tá andando ali, é! Ai, vai lá! Ganhou! E aí? Mas a gente tá salvo dentro do trem, né? As portas fechadas, né? E eu não tô dentro do trem, eu tô... Ah, e eu me lafiquei, né? Só tava do envolvedor acendo, calma aí então! Tá me vendo aqui, Eric? Você passou do meu lado aqui! Oxe, não! É sério mesmo, eu não tô dentro do trem, você passou do meu lado aqui! Opa! E agora? E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, beleza? Tem que sair! Eu só tô vendo o Kory andando ali! Eu também! Eu também! Ai, então vamos ter que sair e seguir de novo! Vamos ter que sair e seguir de novo! A gente faz outro lobby então! Beleza! Justo agora, hein? Caramba, eu tenho um rolê no Eric ali! Jesus! Nossa, eu tenho três vídeos já, por quê? Oxe! Ah, tá! Uma partida aqui dá três vídeos, não! Aí, ó, criei! Entra! Tô a caminho! Juntar-se! Tô e a caminho também! Vai, foi! É, se juntar-se a partida não vai, aí eu aceito o convite agora! Eu consegui ele pelo perfil, é mais fácil! Eu não consegui pelo juntar-se! Não! Juntar-se não, pelo convite eu não consegui! Oxe! Será que vou ter que fechar o jogo e abrir de novo? Ah, não! Agora foi! Eu tinha que fechar ele! Ó o core esqueletinho ali na sombra, velho! Mó medo! Olha lá! Tô e aqui! Salvegadinho! Iiiiih! Ah, não! Iiiih! Olha lá! Quem é? Iiiih! Mano, eu tô... Oxi, eu tô... Oxi! Como o core é o bicho agora, esse vídeo aqui vai virar uns shorts, tá? Vou postar um minutinho lá! Dá pra fazer dois shorts, pelo menos? Ai, caramba! E eu vou de Mommy Long Legs Whatsapp ainda! Nossa, mano! Ei, Mommy Long Legs! Whatsapp! Ai, ai! Por que que eu fui se assustar? Por que que eu fui se assustar? Não dá pra pular aqui? Nossa, você já sabe... Sim! Já peguei um! Ela me mordeu, já! Eu dei de cara com ele! Iiiih! Ô, tinha que te mandar, se debater aqui pra... Alô! Diveria! Ae, Wis! Quem é aqui? Sou e eu, sou e eu que estou ali aqui! Aí teu table Undo! Bate! Tem que salvar o core lá no vermelhinho ó... Core não! Tem acabou o core não! Mano, não dá pra ouvir, cara. Não dá. Não dá. Podia ser um... Aê, obrigado. Tchau, Eric. Meu Deus do céu, o bicho tá ali. Obrigado. De nada. Esse é aquele bicho da Moeba? 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 O bicho tava dobrando de qualquer jeito aí. Tô assustado aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Ai, meu Deus do céu, que susto. Ai. Sai de brilhinho! Sai de brilhinho! Sai de brilhinho, que socorro. Sobe, 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 sobe. Pega não, nunca fiz nada, pô. Pera! Eu vou morrer. Nossa. Ah, duas bolinhas eu deixo pra você fazer. Vem comigo aqui, rapidinho, tá? Alguém podia me resgatar. Vou te levar num lugar legal aqui. Não acredito. Meu Deus. Minha memória também. Tem um aqui em cima. Beleza. Consegui! Ai! Cadê o fogo? Alguém tá precisando de revive, Chorobis. Esse foi? Eu, eu, eu. Não, falta só esse lado aí. Ah! Meu Deus! Ah! Que susto! Poffit! Essa moeba mesmo é nada errada, hein. Olha lá. Vem com a mamãe, pernas longas aqui, vem! Caramba, amigas. Não, pode reviver? Sim. Vai pro buraco! Não! Tô sozinha no buraco. Eu fui revivido aqui. Bom que no começo assim eles vêm devagar ainda, os bichão. Mano, não. Não, nem ferrando. Para! Não, não, não! Poffit! Vem, Cherry! Eu vou tentar salvar alguém. Destrai ele, Cherry! Morri! Cara, é muito rápido. Morri ele. Eu não sei, parece que esse mapa aqui ele é mais tranquilo que o Chiara. Já? Só é difícil achar. É o core agora, deve tá mais tranquilo. É, ele tá sendo bonzinho. Olá! Ei! Não, não, eu acabei de soltar comigo. Tome! Eita! Vamos clarear o monitor aqui que eu tô me assustando demais. Pera aí. Peguei uma peça, peguei uma peça. Tá muito escuro. Boa! Venha. Tô puxando alguém aqui. Valeu! Ah, só porque agora eu vou deixar alguém e vou matar todo mundo que tá aqui. Que isso? Ah, não, 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 não. Corre, nada! Não! Corre, nada que o bicho tá vindo. Ai! Meu Deus! Ai, que assustadorismo! Que susto! Olha isso, mano, é bizarro! Ai, tomei um tapa. É muito grande o mapa. Aqui. Não dá pra gastar. É gigante! Não dá pra gastar! Não dá pra gastar. Não dá pra gastar. Ah, ia gastar. Ah, ia gastar. Ah, ia gastar. Vou salvar. Eu vou salvar. É meu amigo. Ai, eu tava gastando um buraco que nem existe, hein. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos! Não dá pra gastar aí, jentinho. Não dá pra gastar aí. Ai, errei! Corre, Jerry, corre! A gente conseguiu duas partes. Tá hard, hein. Ai, muito obrigado. Ah, ele tá ali. Corre, Chirubbs. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, Elisadas. Tá bom, vamos. A bolinha é doido, cara. Tá me pegando toda hora aqui. Pô, vamos fazer junto pra fazer rápido. Que isso, gente. Eu fui tentar e também não é nada. Pronto. Ai, meu Deus. Eu acho que não tem mais vida, não. Aqui tá faltando. Ah, o bicho ali, o bicho aí, ó. Ai! É a minha última vida. Eu não sei nem se era verdade, mano. Eu não sei nem se era verdade. Calma a mãe, pernas longas aqui, rapidinho, tá? É o melhor que o Eric gritou. Sai rolando. Ai, meu Deus do céu. Eu tô na última vida aqui. Agora deu ouro. É, eu já era. Eu fui de base já. Pum. Ai, vamos ver agora aqui, ó. É com você, Chirubbs. Caramba, não puxando nada. Se quiser que a mão volte mais rápido, fica bem certinho. Peguei mais um, peguei mais um. Tô escutando barulho aqui. Boa, boa, boa. Pó, que que... As últimas palavras da Charis. Calma aí, deixa eu ver o outro aqui. Ai, meu Deus, o bicho tá ali. Escutei o bicho ali, escutei o bicho ali. O golenote foi de comes e bebes. Eu fui. Esse daí falta só um puzzle, hein, Chirubbs. O problema é esse daqui. Meu Deus do céu. Olá. Olá. Nossa, muito bizarra ela veio. Olá não, olá não. Ela vai longe. Pera aí. Vai longe... Pega então pra não pegar o outro. Yes! Eu pensava que ela tinha que atacar de perto. Não, ataca de perto. Só que... Sei lá. Pô, eu salvei a Nana, hein. Bora, Jerry! Mais uma boa. Tô fazendo a minha função aqui. Vamos ver o Eric Carras, ó. Tamo colando aqui, ó. Falta só esse daí, Eric, ó. Ai, Eric. Esse daí eu achei bem de boa até, viu. Tem amigo caindo ali? Tem amigo caindo ali? Ai, ai, ai. Meu Deus. Vai, troço. Vai acertar. A Char começa a gritar e comecei a andar pra trás. Não! Sim! Não! Isso daqui é um amigo caído aqui embaixo? Socorro! Nossa, quem foi engolido pelo... Eu fui pro buraco. Tem um amigo aqui. Boa! Vou te ajudar, cara. Pera. Ai, meu Deus. Eu não tô conseguindo bater no bicho. Mas não dá pra bater no bicho. Opa. Não, aqui no esgoto. Eu tô acordado aqui. Ai, meu Deus do céu. De novo não, velho. Como é que tem que mudar, mano? Onde vai? Eu vou só jogar jogo de corrida, mano. Vamos embora. Vamos lá pro buraquinho do castigo. Vem me ajudar, porque tá difícil. Tchau, Nana. Tchau. Calma, galera, que dá pra ganhar, hein. É, faltou só uma pecinha, hein. O que aconteceu comigo? Tá, esse troço é muito grande. Ai! Não, 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 não! Eu tô conseguindo andar, por quê? Eu morri no esgoto. Foi de comas e bebes. Meu Deus. Foi de comas e bebes. Tá, tô vendo mais um ali. Olha só, quando eu sou o bicho, dá pra gravar três vídeos, pô. Vai pro buraquinho, vai! Deixa eu ver... Ah! Tá. Tá sem vida, né? Uhul! Ah, tá sem vida, já. A salvadora, ó a salvadora da parte. Cala. Eu preciso salvar alguém. Mas eu tô com medo. Pera, só tem esse. Deixa eu ver se tem mais alguém. Só tem você, na verdade. Ou você tá achando buraco? Não tem como chegar lá. Já era pra mim. A gente confia em você, Karen. É por aqui? Eu não. Qualquer buraco. Não tem como chegar lá. Qualquer buraco. Não tem que ter qualquer buraco também. Ah! Ah! Não, não. Só corre. Não precisa olhar pra trás que eu tô olhando. Só corre. Ai, meu Deus do céu. Ai, enchei! Ih! Ih! Apenas longa, véi! Ah! Meu Deus, mano. Apenas longa o WhatsApp, véi! Na hora. Eu tô vídeo jogando com o pessoal que foi muito engraçado. Muito bom. Não dá pra enfrentar o Kory aqui na versão monstro. Mas tudo bem. Foi muito legal. Deixa muito like nesse vídeo. Se é novo no canal, se inscreve. Ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e foi. comme você diz! Tchau para verоду. Tchau tchau. 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 E aí